Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! Hoje é dia de quê? Do dia das crianças! E a gente vai pra onde? Pro shopping! Vamos pro shopping! Jennifer vai pro shopping pela primeira vez! Vai conhecer o shopping! Mamãe já foi na rua, comprou o look dela, ela não viu ainda, eu vou dar agora o presentinho dela, né mãe? Tu vai ver o que a mamãe comprou pra tu, tá? Pra tu ficar mais linda! A gente tá aqui na casa da vovó já, porque como eu fui pra rua, né, eu tive que trazer ela pra cá Vamos ver agora ela abrir no presentinho dela Será que ela vai gostar? Vamos lá, primeiro tu vai dar uma olhadinha nesse E aí, e aí? Pega ela! Que bonito! Gostou? Mostra a frente pro pessoal Ela é que cor, ela? Ela é rosa, branco e preto É! Fofinha, né? Assim, onde coloca o pé Olha como é fofinho O calçado já tá ok, né? Agora vamos para a outra parte Pega aí o pacote Chama a mamãe pra ajudar pra não rasear É pegado Chama a mamãe tirar a fita Pronto, pode pegar O que será que tem aí dentro? Uma Olha só Listeja na cama pra cair os dois Tadadadá 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 Olha, a gente tá atrasada, né? Bora se arrumar Depois a gente mostra o resultado pro pessoal Vai mostrar a vovó teu presente Olha, olha o meu look Ai, que coisa linda Uma bolsa E o meu vestido Que bolsa Eita que o gato agora se mostrou, viu? Eita que bonito Uma casinha, ó Que lindo Hoje é dia de quê? Dia da criança Já tá ganhando o presente das crianças, é, do titio É uma lembrancinha Não, né? Ele não comprou, ele viu isso aí, ele disse Eita, a gente vai gostar Meu Dei Deu uma carinha, ó Eita, ele viu essa carinha no caneca Aí ele falou Ó a mãe, a carinha Jennifer vai gostar Tu vai deixar pra usar aqui ou vai levar pra casa? Vou deixar pra usar aqui, né? Só vai levar aqui, né? Fez uma xícara Fez uma xícara? Aqui é a segunda casa, né, Jennifer? É Olha Olha Imita a carinha do boneco Assim Uma levozinha pra tu, vó Dá um selinho, vovó É sempre, vovó Quando vovó puder, vovó compra um presente bonito, né? É Vai abrir Vai abrir Que a tua bonequinha é Eita Só gosta de ganhar presente Pode ser a coisa mais simples O que importa é o amor Eita Uma toalha de rosto Tu gostou? Ele já tava aquecido, né? É É É É É É É Eita Peraí até a docinha Vira o lado É de enxugar o rosto Assim, ó É É É Quando eu Quando eu Acordo Eu vou É Enxugar Uma Mais Com Espera, mãe Pro carro dos carros Chegamos Mostra teu look Que não mostrou ainda Eita A bolsinha É 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 Segura Olha gente, a gente vai andar no elevador pela primeira vez A gente veio pelo estacionamento só para andar de elevador, né mãe? É doida de alma Terceiro andar Chegou 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tu ganhou o pirulito, foi? Tu comprou o que agora? Pra completar? Livro Comprou o livro Bota o pirulito aqui Vai ficar agora Gente, já vamos embora Senão vai ficar muito tarde, né? Né, mãe? Tu comprou tudo o que tu queria? Foi bom? Vai-se embora agora, né? Não Vamos pra Caruaru, de novo O outro Caruaru compra muito lanche Gostou? Esse daqui gosta de gastar com ela mesma É pra ajudar a mãe, né? Assim que tu falou? Tu falou como? Eu comprei uma... Uma vassourinha Quando chegar em casa tu mostra Aí eu comprei Por quê? Porque eu disse a ela Que eu quero ajudar ela Ah, limpar a casa, né? É, limpar a casa Quando chegar em casa a gente olha Né? É Basta embora Ô, Jennifer Explica pra mamãe o que tu tava falando Da tua casinha Dessa casinha Quem que dorme nesse quarto aqui? É mamãe e o papai E aqui? É E esse aqui? Da minha irmãzinha É o quê? É da minha irmãzinha Tira a máscara Vai Fala É a minha irmãzinha Quando É... Tira a minha irmãzinha Eu me defederai E é E tu que até é uma irmãzinha? Aí eu E eu, papai noel E ele Vai colocar o presente pra mim Bom, gente A gente já chegou em casa Agora eu vou mostrar o meu presentinho Olha, gente Ela que arrumou tudo isso na cama Tá vendo? Arrumou tudo organizadinho Pra mostrar pra vocês Um por um Ó, primeiro minha boneca Primeiro a boneca Quer que mamãe ajude a abrir? Eu acho que tu não vai conseguir Ela tá presa, né? Deixa eu colocar o celular aqui Pronto, agora a mamãe vai ajudar ela a abrir Os presentes Vamos pro chalelo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui A casa Ah, tá vendo? Ah, tá Olha, gente Tem uma coisinha pra abrir aqui, né? É Pronto A bebezinha dela A minha Mostra o pessoal Coloca ela pra falar O pessoal escuta Ó, gente É Olha o que ela fala Você gosta de ir à escola? Eu gosto Estudar e aprender Vamos juntas? Você é caprichosa Eu já sei as letrinhas A, E, I, O, U Agora é sua vez Vai Agora é sua vez Sua vez É Ela falou As letrinhas A, E, I, O, U A, E, I, O, U Muito bem Estou tão feliz Me dá um feirinho Que gostoso Não sei gostoso da minha roupa Gostei Me arruma Depois é agora, né? Eu vou abrir meus coisinhas Tá bom? Olha, gente Olha A esponjinha dela É bonitinha Que Lógio atrás Cabelinho Que é um espitozinho De neném Vou precisar Tá ajudando A minha mamãe É durinha É durinha Jovem Olha só Esse aqui é Pi Pepino Pepino Pimentão Pimentão Isso é um tomate ou uma maçã? Isso é um tomate Acho que isso é uma maçã Isso é fácil É um abacaxi Xixi Xixi Isso é uma cenoura Uma cenoura Isso é uma Uma taba Pra cortar Uma tábua Então aqui Uma faquinha É uma faquinha Vamos ver, né? É melhor, gente Só abrir os presentes E gravar outro vídeo Tu brincando com cada um, né? O vídeo não ficar muito longo Mas primeiro eu vou testar Vai, vamos testar, né? Pra ver Força Olha o pimentão Deixa eu mostrar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Deixa eu tirar Vem com o seu amante Deito Olha, ele é feito Colar uma roupinha Até dia Vamos para o próximo, né? É Vamos abrir, gente Vamos abrir Ó Isso é o que? É o primeiro O material de limpeza, né? É Deixa eu ver se abre Abre aí, mama Eita Tirei tudo Mas ele abre assim, ó Assim Não Vai derramar Vai estragar É, vai estragar Vamos ver o que vem mais Toma Isso é o que? É uma faquinha Aquela já meteu Uma vassoura Uma vassoura Uma bucha de lavar pato É E isso? É Que negócio? Uma escova Pra lavar coisa também Não Isso é escova de coça Cadê? É, não Isso é escova de limpeza É Vamos para a comida Vamos para a comida Vamos para Esse tapetinho aqui Olha Esse tapete Vamos abrir No próximo ouvido A gente mostra, né? Montando no chão É Mas ele já pode Coloca ainda, né? Porque aqui Vamos só abrir Para ver, né? Eu quero aprender A letra Não Isso é números É Números Números Nove 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 Está tudo em fora de sequência Aqui, ó É Deixa aqui o nove O salário de mamãe vai descarregar, ó Está vermelho Tem que mostrar, ó, pessoal Esse daqui é o um Um Cinco Cinco Três Seis Sete Seis 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 Oito Oito Dois Dois Quatro Quatro Zero Zero Vamos para a banana Agora Para a coisa doce, né? Que ela pegou A gente já estava no caixa Aí, perto do caixa Porque teve um monte de doce E ela estava perto de mim E aí, pronto, né? Já sabe Tu já até comeu, não foi? Um Tu não vai comer um Já quer abrir outro Deixa pra comer depois Vai comer comida Mostra, pessoal Esse daqui é o quê? É em forma de que esse? Banana Fine Em forma de banana Esse daqui é Daquele que tu gosta, né? Do Rosa É Aquele é Fine também É fine de uma fassoura O outro pacotinho Ela já comeu, né? É Mas eu devo Esse daqui é o gostoso Da minha Chocolate Caixa de bombom Olha Doce é com você mesmo, né? É Faltou isso Isso é o quê? É um quebra-cabeça Isso é pra montar Isso é? É um quebra-cabeça Olha Quando montar Ele fica assim, ó O desenho Tá vendo? É Olha aqui O desenho Depois a gente mostra No próximo vídeo também Ela montando O quebra-cabeça, né? Com a ajuda da mamãe É E gente É E eu vou logo É O que Barrer É Colocar verdura Que eu vou comer Depois, né? E faltou mostrar Os Livros Da Hello Kitty E ganhou o quê de brinde? Ai, gente O que eu queria Um pirulito Um pirulito Olha, esse daqui É pra aprender as letrinhas É O alfabeto E esse daqui E é para aprender números Números animados Olha só Eu vou aprender muita coisa E minha avó só está aqui Para o barrer No livro Pronto, né? Gente, quando a gente chegou em casa Que abriu a porta O que foi que tu ficou esperando? O presente da mamãe Ela disse que Ela já ganhou Esses presentes todos E ainda quer mais Porque eu falei a ela Que quando ela chegasse em casa Ainda tinha uma surpresa Porque eu comprei uma surpresinha Ia dar antecipado Acabei não dando Então ela quer agora, né? A surpresa dela Que eu já ia ter dado Faz tempo e não dei E cadê? Está onde? Não sei E o celular descarregou Tchau Tchau Beijo Vou cuidar Vai ficar assim a surpresa? Não, depois eu vou filmar, né? Apoio Vamos fazer assim Mamãe vai botar o celular Para carregar um pouquinho Aí depois a gente volta Para mostrar a outra surpresa Beijo Para finalizar a noite A gente pediu o que? Lanche Vamos ver Eu pedi hambúrguer Esse daqui é com picanha, né? E pachéu de forno De queijo Jennifer pediu o que? Coxinha Coxinha Que ela ama E gente Minha filhinha pediu Para ficar um pouquinho dormindo Então Mas sei lá Ela 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 agora só pensa em brincar Acabou na Eca Nova E também De que fazer silêncio Ela está dormindo O papai faz silêncio E o do papai Ele pediu o que? O papai Ele pediu Cachorro quente E hambúrguer também Oi Estou escolhendo aqui O Que é de super coca aqui, né? Bom, gente Voltamos aqui agora Já está tomada banho, né mamãe? Uhum E para finalizar o dia Falta o que? A última Coisa A última coisa A última surpresa, né? É Fica aqui, tá? Rapidinho Eu não vou fechar onde? É, pode fechar onde? Espera Deixa eu ir buscar, tá? Tá É uma coisa que tu ama O quê? É uma coisa que tu queria muito Sim É uma coisa que tu já viu Sim É uma coisa que mamãe te trollou Sim É uma coisa que mamãe falou Sim Sim Que era O quê? Para Uma cliente mais Pode abrir que você verá É uma coisa que eu quero ver É uma coisa que eu quero ver O que é isso? Tu sabe, né? O que é isso? Com certeza Esses que é no potinho Esses três É o quê? Como é o nome disso? Slime Slime E outra slime Muito bem É uma garrafinha, né? Uma garrafa Que a tampa Que a tampa vira copinho E a tampa vira copinho E esse outro Esse daqui Esse daqui? Sim Ele Ele Eu vou Eu já sei o que ele vai guardar aqui Quando eu for para a escola Aqui é água, né? Aí aqui vai ser uva Que eu vou levar Tu vai levar a uva No lanchinho Uva E Qualquer coisa Depois pensa É uva Olha Aí tu viu Que mamãe gravou isso Na caixa da mamãe Não foi? Aí mamãe falou Que era para uma cliente Não foi? Tu pensou Que era para uma cliente Tu já ficou com uma carinha triste Quando viu Pensando que era ateu Mas eu disse que não era Não foi? Você viu? Não era porque mamãe ia fazer a surpresa Mas e aí? Gostou? Valeu a pena? Valeu a pena? Pode isso Aí tu vai brincar com slime Uma hora dessa Já está na hora de dormir Eu quero tentar Ver se é macio Isso aí Já vai dormir Deixa para amanhã Deixa para amanhã É E quando for de manhã Eu vou acordar assim Comer escovar o dente E vou gravar com vocês E vocês vão ver como elas são, né? É, no próximo vídeo Tu vai brincar com cada presentinho que ganhou, né? Vou brincar com tudo mesmo Aí tu vai mostrar para o pessoal Vou? Pronto, então tá bom Vamos finalizar esse vídeo aqui então, né? Né? Que a gente foi para o shopping pela primeira vez E fala Fala agora para o pessoal como foi no shopping pela primeira vez Eu amei Eu amei mais a escada e os presentes Tu amou a escada A minha mãe não queria subir Eu acho que eu não queria cair Porque É, uma vez eu assisti no filme que a Blu vai cair quando foi Olha, tu pôs 50 vezes na escada? É, eu fui quando eu cheguei, né? Eu demorou um pouquinho Aí Depois Quando eu terminar de almoçar Eu fui logo Que o homem já disse Que já ia fechar Ainda bem que tem um tempo Aí tu gostou, não foi? E no elevador? Que tu não tinha entrado nunca O que tu achou? Ai, agora eu amei E a mamãe não queria estar Meserocórdia Mãe De nada, amor Tu amou de verdade tudo? Amo mesmo, coração Tudo isso Tudo Tudo isso mesmo Hum Ih, já estou Já estou querendo Tentar, né? Olha o cheiro como é, ó É o cheiro De tomada de Boa noite, gente Já vim aqui Mostrar meus presentes Direito, né? Gente Eu amei A minha boneca Tudo isso Eu amei Tudo Isso Até minha força A minha percada Maior ainda É A minha O que é a cabeça de luta A limpeza As limes A boneca Da que eu falei Isso daqui A garrafa de pote A garrafa de pote Obrigada, mamãe De nada, meu amor Você merece A melhor mãe do mundo Finaliza o vídeo pro pessoal Tem que deixar o quê? Deixar muito like E se inscreve no canal É isso aí E Compartilhar o vídeo Comentar E a gente vai desejar o quê? Um feliz dia das Crianças Para mim E para todas as crianças, né? É Para todas as criancinhas Beijos, te amo Tchau Até o próximo vídeo Que vai ser ela brincando Tchau E a gente se vê De manhã Tchau Tchau